Boa tarde, pessoal. Boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindas. Espero que a nossa semana seja leve. Então, foi bom a coordenadora passar o recado, porque isso atrapalha demais, de repente, o colega. Então, a gente começa a nossa aula hoje. Como eu havia escrito lá no chat, na página 5, volume 2, para a gente poder corrigir a nossa tarefa que foi pedida na última aula. A gente vai se comunicar da mesma forma que nós havíamos combinado anteriormente. Então, quando eu pedir para vocês escreverem, vocês escrevam sim ou não. Quem quiser, ativa o microfone, responde, e aí a gente vai seguindo. Combinado? Todos conseguem me ouvir? Ótimo. Muito bem. Então, eu vou começar. Ok. Eu vou começar a resposta dos exercícios na página 5. Se por algum motivo alguém perder alguma coisa, escreve para mim aí na tela, que aí eu volto a pergunta. Lembrando de deixar os microfones todos desligados, tá, pessoal? Por causa da interferência. Isso é muito importante. Tem aluno com o microfone ligado. Ok. Agora acho que deu certo. Vamos lá, então. Página 5, exercício 1. Quem é o personagem principal? Como você chegou a essa conclusão? Bom, a gente combinou e conversamos na aula passada sobre o Don Quixote, exatamente. Então, qual é o personagem principal? Don Quixote. E como você chegou a essa conclusão? Bom, por todas aquelas histórias... Aparece na maioria das partes? Isso, aparece na maioria das partes. E porque foi o personagem pelo qual a gente estudou e falamos todas as características, tá? Então, porque aparece em todas as partes. Porque o HQ, porque o quadrinho se relaciona a ele, exatamente. Pode falar. Pois o nome dele, Don Quixote, isso mesmo. É o que faz parte do título também, né? Pode falar. O Don Quixote, porque a história é sobre ele. Porque a história é sobre ele. Eu acho que essa é bem simples, né? Não tem tanta dúvida. Número 2. Caco Gagliardo, autor dessa adaptação, Manteve palavras do romance original, as quais talvez você não conheça. Relacione cada palavra a seu significado, considerando o contexto desse fragmento. Muito bem. Então, a gente tinha algumas palavras. Enquanto eu estava explicando para vocês algumas, a gente tirou dúvida. Então, a ordem é essa. Corrijam. 1, 4, 2, 3. 1, 4, 2, 3. Acertaram? Sim? Sim. Ok. Repetindo, para quem não ouviu, 1, 4, 2, 3. Essa é a letra A. Vamos lá para a letra B. Observe alguns dos sentidos do verbo engolfar. Então, nós temos ali, colocar, embarcação engolfo, encaminhar para o mar alto, penetrar, entranhar-se, estar absorvido por mergulhar. Sublinho sentido com o qual esse verbo foi usado no trecho. Enfim, tanto ele se engolfou nas suas leituras, que lendo passava as noites de claro em claro. Qual é o número, gente? 1, 2, 3 ou 4? 1, 2, 3 ou 4? Não, não é o 3. Oi, pode falar. 4. 4. A resposta é estar absorvido, pôr e mergulhar. Tanto é que tem uma parte do quadrinho que ele está de ponta cabeça no sofá, como se ele tivesse mergulhado na leitura. Então, é o número 4. Vamos lá. Continuando o número 3. Releia o texto do sexto quadrinho, de modo que veio a perder o juízo. Qual o significado de perder o juízo? Eu vou chamar alguém para me ajudar aqui. Gustavo, consegue me ouvir? Estou. Está perfeito. Tá, não tem problema. A gente está no exercício 3 da página 5. Tá bom. Qual que é o significado de perder o juízo? Ficar louco. Isso, muito bem, Gustavo. Obrigada. Ficar louco, perder a razão. Mas alguém colocou outra coisa? Eu coloquei outra coisa. Pode falar. A imaginação dele saiu da realidade. Isso. A China colocou. Ficar doido. Está certo? Espera um pouquinho só. Isa, fala. Como se fosse descontrolado. Isso. Está certo. Descontrolado, sem noção. Pode falar, Felipe. Quando você sai da real. Está certo. A Vitória disse que tinha perdido alguma. Repete para mim, Vitória. Qual que você tinha perdido? Você escreveu ali. A número 2 ficou 1, 4, 2, 3. 1, 4, 2, 3. Vamos seguindo então, minha gente. Letra B. A perda do juízo evidencia uma mudança no estado do personagem e tem causa e consequência diretas. Identifique-as. Quando você perde o juízo, então você tem causa. Qual seria a causa na história do Don Quixote? Ele dormia pouco e lia muito. E qual seria a consequência? Ele passou a imaginar, ele passou a fantasiar, ele passou a ficar louco mesmo. Essa que é a ideia aqui. Então, eu vou repetir. Causa, dormir pouco e ler muito e consequência passou a fantasiar, imaginar, a ficar louco, porque ele achava que ele era um dos personagens do livro. Alguém tem dúvida? Não, ninguém tem dúvida? Não. Não? Ok. Depois eu tinha pedido o exercício 5. O 4 eu não pedi, né gente? Não. Tá. Isso. Tá, Yasmin tá dizendo que colocou que tinham secados os miolos. Tá certo também. Agora é o exercício 5 da página 6. Vira a folha aí, por favor. Releia o primeiro quadrinho. Então, eu vou ler rapidinho. Num lugarejo em La Mancha, não há muito tempo, viveu um fidalgo desses com lança pendurada, a da arga antiga, a rocim magro e cão bom caçador. Aí a gente tinha o mapa ali da Espanha. Onde se localiza a história? Como o próprio quadrinho diz, em La Mancha, na Espanha. Essa informação está no texto verbal ou no texto não verbal? Na verdade, o texto verbal e não verbal, eles se complementam. Então, a resposta está nos dois. Todo texto verbal, ele se complementa com o texto não verbal e vice-versa. Então, um ajuda o outro na hora da compreensão. Então, no texto verbal, você tem as informações. E no texto não verbal, você tem o mapa para a gente se localizar onde realmente ficava o lugar. Ok? Sim ou não? Sim ou não? Tá certo. Vamos lá, seguindo. Letra B. O texto verbal inserido nos quadros pretos, em letras brancas, apresenta a narração da história. Isso mesmo, narração da história. Letra C. Qual é o ponto de vista da narração dessa história? Qual é o ponto de vista? Narrador em terceira pessoa. Narrador em terceira pessoa. Letra D. Qual a expressão utilizada no primeiro quadrinho para indicar a época em que essa história acontece? Aí você põe aspas. Há muito tempo. Não há muito tempo. Tem que pôr o não na frente, tá? Não há muito tempo. E aí fecha aspas. Letra E. A história se passa no mesmo momento em que é contada? O que vocês colocaram? Não, exatamente. Isso. A história não se passa no mesmo momento. Primeiro ela acontece e depois que ela é contada. Então a resposta é não. Porque no primeiro quadrinho, exatamente, a gente tem isso. Exercício 6. Oi, pode falar. Isso mesmo. Exercício 6, eu não tinha pedido. Não pediu 6, né gente? Tá, então vamos lá no exercício 10 da página 7. Exercício 10 da página 7. Releia este trecho do penúltimo quadrinho. Nome, ao seu parecer músico, peregrino e significativo, como todos os outros que a si e as suas coisas tinha dado. Quais palavras indicam qualidades de nome? Então se você olhar esse trechinho, a gente tem algumas características aí. Coloca também entre aspas. Músico, peregrino, significativo. Essas são as qualidades do nome. Músico, peregrino e significativo. Alguma dúvida? Exercício 11. Além da voz, deu pra entender agora, Yasmin? São características da palavra nome. Deu pra entender, Yasmin, agora? Ok. Exercício... Oi, pode falar. Exercício 10, letra A. Então a resposta é músico, peregrino e significativo. Tá bom, Diogo? Vamos lá no exercício 11 agora. Além da voz do narrador, há em alguns momentos da HQ a fala do personagem. Copie uma das falas. Eu vou dar alguns exemplos, tá? Por exemplo, teu nome será Rocinante e o meu nome, Don Quixote. Um dos exemplos. E aí, como se diferencia a fala do narrador da fala do personagem? As falas do Don Quixote, então, do personagem, vem em balões. E a do narrador aparece na parte superior dos quadrinhos. Então a fala do Don Quixote aparece em balões e a do narrador na parte superior. Isso mesmo. Quando é a fala do personagem, aparece no balão. Quando é a fala do narrador, aparece na parte superior. Todos conseguiram acompanhar? Digitem, por favor, sim ou não. Oi? Sim. Só uma, só uma. Falo. Na letra A ficou, teu nome será Rocinante. E na letra B, fala de Don Quixote, balões. Fala de narrador, parte superior. Fala. Obrigada. De nada. Sim. Tá, vamos lá então, Gustavo. Na 1. Quem é o personagem principal? É o Don Quixote, porque a história fala sobre ele. Tá? Número 2. A ordem ficou 1, 4, 2 e 3. Ah, você já pegou. Tá bom, então. De nada. Muito bem. Agora eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, para a gente poder entender um conceito. Eu vou pedir para depois que eu compartilhar a tela, que vocês me digam se estão enxergando ou não. Tá bom? Só um minuto. Estão enxergando? Sim. Sim. Sim, pronto. Muito bem. Tá. Então assim, olha. Eu preciso da atenção de vocês agora, como se nós estivéssemos lá na nossa lousa. E aqui o meu mouse é como se fosse a minha caneta, tá bom? Então eu preciso da atenção de vocês. Não precisa copiar, porque a gente tem essa aula depois lá na plataforma. Quem quiser anotar, fique tranquilo, mas não precisa. É só prestar atenção. E aí depois a gente continua na nossa página 8. Lá no nosso bimestre, no primeiro bimestre, a gente viu sintagma nominal e verbal. Por isso que eu coloquei aqui, vamos lembrar. Sintagma nominal, o nome é o mais importante. E sintagma verbal, o verbo é o mais importante. Então acho que até aí não tem tanta dificuldade. É só lembrar. Sintagma nominal. Tem microfone com interferência, pessoal. Se vocês puderem desligar, eu agradeço. Sintagma nominal se relaciona ao nome e sintagma verbal se relaciona ao verbo. Muito bem. Aí numa frase, as garotas foram à festa da escola. Se eu pedir para vocês, gente, qual é o sintagma nominal? As garotas. E qual é o sintagma verbal? Foram. Isso tudo nós já aprendemos. Nesse trechinho das garotas, eu tenho o núcleo do sintagma nominal, que é a palavra mais importante. Então se eu tenho as garotas, a palavra principal está aqui, ó. Garotas. Se eu tenho foram, que é o meu sintagma verbal, a parte principal desse sintagma também só pode ser foram. Muito bem. Nesse as garotas, me sobra o as, que a gente falava de determinante. Então o que vai acontecer aqui? A gente vai ter alguns determinantes do sintagma nominal. Então se vocês observarem aqui, o as, ele é um determinante que tem o nome de artigo. Continuando aqui. Eu coloquei para vocês alguns exemplos de determinantes, tá? Então é o que a gente vai ver nas páginas seguintes. Exemplos de determinantes. A gente pode ter adjetivo, a gente pode ter artigo e a gente pode ter numeral. Adjetivos. Caracteriza o substantivo. Então se eu tiver, o lindo garoto foi classificado para o concurso, o lindo garoto é o meu sintagma nominal, garoto é o meu núcleo do sintagma, lindo é o meu determinante, e o é o meu determinante. Por que eu coloquei lindo em vermelho? Porque ele é um adjetivo. Então eu vou voltar aqui. O lindo garoto foi classificado para o concurso. O lindo garoto é o meu sintagma nominal, garoto é o núcleo do meu sintagma, lindo e o é determinante, e lindo é adjetivo. Deu para entender? Sim ou não? Sim. Ok. Ótimo. Vamos passar para o próximo. Qual é um outro determinante que eu tenho? Artigo. Acompanha, no caso aqui, né? Artigos. Acompanham um substantivo. São eles. O, a, os, as. Um, uma, uns, umas. Quando eu tenho o, a, os, as, eu tenho um artigo definido. Isso vocês aprenderam lá no fundo de um. Quando eu tenho um, uma, uns, umas, eu tenho um artigo indefinido. Quando eu tenho o lindo garoto foi classificado para o concurso, de novo eu tenho o lindo garoto sintagma nominal, garoto, núcleo do sintagma nominal, lindo, determinante, e o, o determinante. Por que eu coloquei o o de vermelho? Porque ele é um artigo. Se eu tivesse que pedir para vocês classificarem esse artigo, então voltando aqui. O, a, os, as. Artigo definido. Um, uma, uns, umas. Artigo indefinido. Deu para entender? Sim ou não? Sim. Ótimo. Muito bem. Seguindo ali. Um outro tipo de determinante é o numeral. Então a gente tem alguns tipos de numerais. cardinal, que é um, dois, três, quatro, cinco, cem, mil, dois mil, três mil. Ordinal, primeiro, segundo, terceiro, quarto, décimo, trigésimo, quadragésimo. Multiplicativo. Dobro, triplo, quádruplo. Fracionário. Metade, um terço, dois terços. Enfim, duas meninas estavam dançando aqui. Então eu tenho duas meninas, que é o meu sintagma nominal. Meninas, que é o núcleo do sintagma nominal. E duas, que é o determinante. Aí se eu pedir para você classificar esse determinante, você vai classificar em numeral cardinal. Deu para entender ou não? Muito bem. Aí nós temos um atenção. Acompanhando. Quando eu tenho um numeral, que é o que eu tenho aqui em cima em roxinho, o numeral é a palavra. Então no caso eu tenho aqui dois ou duas. Quando eu tenho um algarismo, eu tenho um símbolo numérico, que é dois. Por que eu coloquei isso? Porque às vezes quando eu peço para fazer uma redação para mim, tem aluno que coloca símbolo numérico na redação. E o mais correto é você usar o numeral, não o algarismo. Então quando você escrever uma redação para mim, eu vou falar assim, gente, é para escrever o numeral, não o algarismo. Então muito cuidado porque confunde. O numeral é a palavra escrita e o algarismo é representado pelo símbolo numérico. Deu para entender, pessoal? Sim. Oi, pode falar. Fala. Sim. Pode escrever com algarismo, porque aí é um número muito grande, né? Tá, pode ser algarismo. Agora, quando você começa uma redação, geralmente começa com um numeral. Tá bom? De nada. Eu vou voltar minha tela agora aqui. Isto. Vamos lá. Vou pedir para vocês acompanharem na página 8. Temos ali, olha, determinantes do núcleo nominal. Quem pode ler para mim esse primeiro parágrafo? Pode ler. Isabela, pode ler, depois vai o Felipe. Esse daqui, né? Isso. Exatamente. Pode continuar. Pode continuar. Ali estão, amigo Sancho Panza, 30 desaforados gigantes, ou um pouco mais a quem penso combater e tirar-lhes todas as vidas, e com cujos despojos começaremos a enriquecer. Será boa guerra, pois é grande serviço prestado a Deus. O que, quer dizer, o de espitar, estirar... Estirpar. É, desculpa. Então, uma semente da face da terra. Isso. O livro, ele tem palavras bem assim, rebuscadas, tá? Por isso que a gente, às vezes, tem até dificuldade de ler. Fica tranquila, é assim mesmo. Tá. Ok, vamos lá, Felipe, continua. Gigantes instituiu Sancho Panza. Inquiriu, né, Felipe? Inquiriu. Inquiriu, exatamente. Gigantes inquiriu Sancho Panza. Aqueles que vês ali, com grandes braços, respondeu, lê, ou amo. Alguns, a quem? De... Os têm? Duas léguas. Peraí, peraí, que acho que você pulou alguma coisa. Alguns, a, que os têm? Tem quase duas léguas. Pode continuar. Veja bem, você... Vosmecê, vosmecê quer dizer você, tá? Numa linguagem antiga. Observou, Sancho? Aqui, ali, está... Não são gigantes, mas moinhos de vento. É o que lhes parecem os braços, as asas. Que é impelidas... Impelidas? Impelidas pelo vento. Fazem andar a pedra do moinho. Muito bem. Vamos lá, continuando. Obrigada, Felipe. Dom Quixote vê gigantes e Sancho Pança vê moinhos de vento. Por que, ao olharem para um mesmo lugar, eles veem coisas diferentes? Discuta isso com os colegas e o professor e registre sua conclusão. Por que que o Sancho Pança olhava e via moinho? E por que que o Dom Quixote olhava e via gigantes? Porque o Sancho Pança, ele cai mais na real, né? Mas o Dom Quixote já imagina as coisas. Isso. Fora da realidade. O Dom Quixote estava imaginando. Isso, exatamente. Então, como é que a gente pode colocar? Sancho Pança. Era realista e Dom Quixote sonhador. Fica uma resposta bonitinha. Sancho Pança era realista e Dom Quixote sonhador. Isso. O Dom Quixote entrou na história e o Sancho Pança não. Exatamente, Felipe. Então, o Dom Quixote era sonhador e o Sancho Pança era realista. Exercício 15. Exercício 15. Vamos lá. No trecho, observe os sintagmas destacados. Número 1. Ali estão, amigo Sancho Pança, 30 desaforados gigantes. Aí, frase 2. Aí, frase 2. Gigantes? Note que um dos sintagmas nominais é formado apenas por uma palavra, gigantes. Enquanto o outro é formado por três. 30 desaforados gigantes. Qual é o núcleo de cada um dos sintagmas destacados? Muito bem. Na primeira frase, eu preciso do núcleo do sintagma. E na segunda frase, eu preciso do núcleo também. Na segunda frase é muito fácil, porque a própria palavra é o núcleo. Agora, na primeira frase, eu tenho 30 desaforados gigantes. Qual que é a palavra principal? Gigantes. Da frase 1 e da frase 2. Gigantes. Todos ouviram? Ok. Letra B. As palavras que acompanham o núcleo do sintagma nominal são chamadas de determinantes. Sendo assim, quais os determinantes nos sintagmas destacados? Na frase 2, nós não temos determinantes. A gente só tem uma palavra que é o núcleo. Na frase 1, você tem 30 e desaforados. Os dois, tá, Diogo? 30 e desaforados. As duas palavras. Vamos lá. Letra C. O núcleo pode estar acompanhado por determinantes que têm, entre outras funções. Primeira, indicar característica do ser identificado pelo substantivo. Especificar ou generalizar o substantivo. E indicar quantidade de seres. Qual é a função dos determinantes indicados no item anterior? Então, se eu tenho a palavra 30, esse 30 é o quê? Um numeral. E se eu tenho desaforados. Essa palavra é um adjetivo. Pode colocar, então. 30 numeral e desaforados adjetivo. Isso, na letra C. 30 numeral e desaforados adjetivo. Quem pode me ajudar no Fidalgo Sonhador? Eu posso. Pode começar, então, pra mim. Onde se apresenta o Fidalgo, sonhador, que sonha ser cavaleiro, cavaleiro, andante e se transformar no famoso Don Quixote de uma mancha. Pode continuar. Era um fidalgo afinado. Vizia na região da mancha da Espanha. Possuía apenas uma carne, um pedaço de terra e um cavalo, mas de terra. Jantava carne picada com cebola e grunada. Comia lentilha às sextas-feiras. Ao domingo, quando muito, com um boasado, só pra comer, só pra comer, gastava três quartos da sua renda. Como ele morava, não vou ver muita de idade madura, uma sobrinha de 20 anos e um rapaz. Que cuidava do cavalo e da terra que pertencia. De luxo. Só o sobretudo de pano preto e a calça de melú, que usava na cheia de festa, era assim. Seco de carne. Enxudo de rosto. Usava um longo bigode caído. Tinha cerca de 50 anos. Chamava-se quixada. Quezada. Quezada ou quixada. Quixano. Quixano. Há dúvida aqui até hoje. Isso. Então, esse fidalgo sonhador de quem a gente está falando é óbvio que é o Dom Quixote. Até hoje, as pessoas têm dúvida quanto ao nome dele. Então, uns o chamam de quixada, outros de quixada, outros de quixano e outros de Dom Quixote. Quer dizer, lembra que a gente falou da idade dele? Que ele aparentava mais ou menos uns 50 anos. Mas uns de vocês disseram, nossa, parece que ele tem de 80 para cima. Por quê? Porque ele era muito maltratado. Então, quando diz assim, rijo, seco de carnes, enxuto de rosto. É aquela pessoa muito magra mesmo. Meio que pele e osso. E aí, ele se transformava, colocava as armaduras e ia para o combate. Então, ele era o fidalgo sonhador. E o Sancho Pança, que era o amigo dele, era o realista da história. Vamos lá, virando a página para a gente finalizando. Exercício 16 da página 10. Oi. Porque eles eram muito amigos. Então, o Sancho não queria decepcioná-lo. Porque é difícil a gente sonhar com uma coisa e ter gente decepcionando, né? Então, ele mantinha essa ideia dele e ia com ele mesmo. Por isso que ele era um grande amigo, entendeu? Página 10, exercício 16. No trecho, a descrição física de Dom Quixote. Essa descrição coincide com a representação visual feita por Caco Galhardo nos quadrinhos. A gente consegue perceber semelhança? Sim. Então, vamos lá. Resposta, sim. O personagem tem as mesmas características. Sim, vírgula. O personagem tem as mesmas características. Número 17. Considere o título do trecho livre. No sintagma nominal que compõe esse título, identifique o núcleo, os determinantes. Oi. Então, vamos lá. Sim, o personagem tem as mesmas características. 17. No sintagma nominal que compõe esse título, identifique o núcleo, os determinantes. O fidalgo sonhador. O núcleo. O que vocês acham? Qual é a palavra mais importante? Isso. Fidalgo. Isso mesmo. E os determinantes, o que sobra? O. O que mais? O que mais, gente? O e sonhador. Tá certo? O e sonhador. Letra B. Indique qual desses determinantes tem como função principal apontar a característica do substantivo. O que vocês acham? Qual? Isso. Sonhador. Sonhador. Muito bem. Sonhador. E a última, especificar o ser nomeado pelo substantivo. Qual é? Fidalgo. Não. De determinante a gente está falando. É o artigo O. O artigo O. O artigo O, ele está ligado junto com o substantivo. Tá? Então, eu vou repetir, ó. Na letra A do 17. Núcleo é o fidalgo e determinantes O e sonhador. Na letra B, a primeira bolinha sonhador e a segunda bolinha o artigo O. Fala. Fala. Isso, só isso. Tá bom? Vamos lá. Finalizando, número 18. Releia este trecho. Só para comer, gastava três quartos de sua renda. Com ele, moravam uma governanta de idade madura, uma sobrinha de 20 anos e um rapaz que cuidava do cavalo e da terra que pertenciam. Assinale verdadeiro para as afirmativas e falso, obviamente, para as falsas. F para as falsas. Eu vou dar dois minutinhos para vocês fazerem. Leiam com atenção e coloquem se é verdade ou não. Quando vocês forem terminando, digitem, por favor, aí no chat, acabei, acabei, só para eu ter uma ideia. Ok, tem gente que já está terminando. Ok. É só esperar um pouquinho. Preciso com atenção e somo aqui no chat. Ok. Silêncio com atenção e temperature. Ok. Ok. Oh. Ok. 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 Podemos corrigir? Sim? Ok. Quem ainda não terminou, só vai acompanhando, tá bom? Vamos lá, letra A. Os termos em destaque são determinantes dos substantivos. Renda, governanta, sobrinha, rapaz e respectivamente. Então, só para voltar. Renda, governanta, sobrinha, rapaz. Esse respectivamente é na mesma ordem. Verdade ou não? Verdadeiro, isto. Verdadeiro. Letra B. Todos os termos em destaque têm a função de indicar quantidades. Todos os termos em destaque têm a função de indicar quantidades. Verdade ou não? Eu coloquei verdade. Verdade. Verdadeiro, olha lá. Três, uma, um, uma. É quantidade, é verdadeiro. Apenas três quartos indica a quantidade. Os demais termos sublinhados têm a função de generalizar o substantivo. Ora, se a gente falou que todos os termos sublinhados são quantidades, então a letra C está... Falso. Isso. Então, a letra C, falso. Letra D. Está certo. Letra D. 20 é uma palavra com a função de indicar a quantidade de anos? Sim. Só isso? Não. Não. Então, ela é falsa, tá? Muito cuidado, porque às vezes em alguns detalhes a gente acaba errando. Então, é falso. 20 não é só para indicar a quantidade da idade da pessoa, né? Então, é falsa. Ah, entendi. Letra E. 20 é um número que corresponde ao numeral 20. Sim ou não? Sim. Verdade. Agora é verdade. Verdadeiro. Isso. Eu vou repetir a ordem se alguém ficou com dúvida. Verdadeiro. Estou repetindo. Verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, verdadeiro. Ok, gente. Alguma dúvida? Deu para entender o que é determinante? Ficou claro? Ótimo. Que bom. Muito bem. Espero que tenha sido útil a nossa aula. E aí eu vejo vocês na próxima aula, tá bom? Então, beijos. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, outro. Tchau, tchau.